Então, boa tarde a todos vocês. Estamos aqui no segundo dia do minicurso do professor Elvis, dia 18 do 11. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao minicurso que começou na terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos aí e uma excelente palestra, um excelente minicurso a todos vocês. Bom, boa tarde a todos. Espero que a maior parte das pessoas que estiveram pelo dia tenha retornado para o segundo dia. Tem uma pessoa com a mão levantada, o Vitor, é uma pergunta para mim ou para a professora Kelly? Perdão, esqueci de abaixar. Ok. Vou pedir a vocês para que assim que a minha tela começar a ser compartilhada, vocês me dê um retorno? Está compartilhando. Ok. Bom, é isso que já foi dito no primeiro dia, o propósito do minicurso. Hoje estamos no segundo dia. Hoje eu vou dividir essa aula em duas partes novamente, como foi feito no primeiro dia. Na primeira parte aqui eu vou falar brevemente de relatividade geral, um pouquinho sobre o universo de Einstein, modelo de Friedman-Lemaître, lei de Hubble, princípio cosmológico e também vou reservar um momento no final da primeira parte para perguntas. Bom, recordando, como foi discutido na segunda parte do primeiro dia do minicurso, ao tratarmos de estruturas de estruturas em larga escala, objetos macroscópicos, das quatro interações fundamentais da natureza, a interação dominante é a gravitacional, mesmo ela sendo a mais tênue, a mais fraca das quatro. Vocês devem se recordar daquela tabela onde eu identifiquei as quatro interações fundamentais da natureza. E tinha lá uma coluna em que fazia uma comparação da intensidade dessas forças. E a gravitacional é justamente a mais tênue, a mais fraca. O meu áudio está ok? Está tudo certo, Elvis. Ok, obrigado. Bom, portanto, para a cosmologia, a interação gravitacional é de suma importância. Atualmente, a teoria que melhor descreve os fenômenos gravitacionais é a teoria da entidade geral. Eu não sei qual a porcentagem dos ouvintes e das ouvintes que assistiram à palestra que eu ministrei na Semana da Física. Eu fiquei um pouco receoso de falar um pouco de relatividade geral, porque é um tema que eu gosto e eu fiquei com medo de acabar me estendendo muito e não sobrar tempo para falar de outras coisas. E como o minicurso são apenas dois dias e o tema é vasto, a gente vai acabar apenas arranhando a superfície, né? Muitas coisas importantes, não vai ter tempo de ser dito nem mencionado, mas é assim mesmo. Quando a gente tenta fazer um recorte, né? Pega uma área complexa, extensa e faz um recorte, tenta fazer uma introdução, um minicurso, acaba ficando muita coisa de fora. Mas só que a intenção é que, posteriormente também, quem tiver interesse em se aprofundar, pode entrar em contato comigo que eu posso passar referências ou futuramente fazer um outro evento, outro minicurso para complementar, etc. Bom, se vocês observarem essa sigla aqui, TRG, ao longo do texto, vai representar a teoria da identidade geral. Ela foi finalizada pelo Einstein em 1915, contudo, ela foi lançada em 1916, com a sua formulação final. Ela é fundamentada em dois princípios. A velocidade da luz no vácuo, orientada pela letra C, é a velocidade limite de toda e qualquer tipo de interação. Esse princípio, ele é herdado lá da velocidade restrita, né? Se vocês lembrarem, um dos postulados da velocidade restrita trata justamente da constância da velocidade da luz e trata a velocidade da luz enquanto uma constância da natureza limite, um limite de velocidade para as interações. E o segundo princípio trata do seguinte, campos gravitacionais e referenciais acelerados são equivalentes. Isso aqui é válido localmente. Isso aqui é um detalhe mais técnico, mas só que é importante que se diga que esse princípio aqui, ele falha dependendo do contexto, mas localmente ele é válido. Geometria e gravitação. A teoria da velocidade geral, ela também pode ser identificada como uma teoria geométrica da gravitação, pois ela trata da relação de matéria e energia com a geometria do espaço-tempo. Então, a teoria da velocidade geral, de forma qualitativa, ela pode ser expressa dessa forma. A geometria do espaço-tempo é igual à matéria-energia. As equações de campo que trazem a realidade geral, que representam a realidade geral, é essa aqui, gmini igual a menos ktmini. Esse gmini é um tensor chamado tensor de Einstein. Esse tmini é um tensor chamado tensor momento-energia. Então, desse lado esquerdo da equação, das equações de campo, na verdade, isso aqui é um conjunto, é um sistema de equações. São várias equações, 16 equações, na verdade. Por característica de simetria desses objetos matemáticos, pode-se reduzir a 10 equações. Mas, o que a gente pode analisar aqui de forma qualitativa, inicialmente, é que aqui do lado esquerdo das equações de campo, de Einstein, nós temos geometria, características geométricas. E aqui do lado direito da equação de campo, de Einstein, nós temos o conteúdo, matéria, energia, momento, que modifica essa geometria do espaço-tempo. Essa constante k é uma constante de acoplamento que depende da constante da gravitação universal de Newton, da velocidade da luz. Esse k pode ser expresso como 8πg sobre c elevado à quarta potência. Então, e o negativo aqui, dependendo da referência, ele é introduzido, outras referências não introduz, mas esse sinal negativo acompanhando o k é para indicar o caráter atrativo da gravitação. Bom, existe uma frase bastante conhecida, quando a gente trata de geometria e gravitação, que é atribuída ao John Wheeler, que ele diz o seguinte, aqui está a espaço-tempo, isso está errado, o espaço-tempo diz à matéria como se mover, a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. Então, o John Wheeler, ele foi um dos últimos colaboradores de Albert Einstein. Então, aqui está o John Wheeler, o Einstein e o Kawa. Eles estavam em Princeton nessa época, em 1954, ou seja, um ano antes do Einstein falecer. Ele estava com 75 anos. John Wheeler tinha 40 e poucos anos, então ainda era um físico que estava nos seus tempos áureos ainda. E o Kawa foi o primeiro Nobel de Física do Japão, e ele teve trabalhos bastante importantes para a física nuclear e também para a interação fundamental nuclear forte. O John Wheeler teve trabalhos muito importantes para a matéria geral, trabalhos importantes também na área de mecânica quântica. Uma coisa interessante de se mencionar é que o John Wheeler foi a pessoa, o físico, que cunhou o termo buraco negro. Então, foi ele que trouxe essa expressão buraco negro para se referir a estrelas massivas que estejam em um estágio final e acabam colapsando gravitacionalmente. O John Wheeler teve dois alunos que acho que todo mundo conhece. Ele foi orientador de doutorado de Christian Feynman e Kittorne. Então, vejam só os alunos do figura. Bom, primeiro o modelo cosmológico relativista. Então, antes do desenvolvimento da formulação matemática da realidade geral, existiam modelos cosmológicos, tentativas de modelos cosmológicos. Eu mencionei para vocês na primeira aula sobre o modelo cosmológico relacionado ao geocentrismo, o modelo cosmológico heliocêntrico. A própria lei da gravitação universal de Newton resulta no modelo cosmológico newtoniano. O primeiro modelo cosmológico relativista foi elaborado pelo próprio Einstein, em 1917. Então, ele aplica a sua teoria da realidade geral ao universo como um todo, inaugurando assim a cosmologia moderna. Então, tem pouco mais de 100 anos, a cosmologia relativista tem pouco mais de 100 anos. Em 2017, completou 100 anos. As principais características do modelo cosmológico de Einstein, também chamado de universo de Einstein, são as seguintes. O universo é estático. Bom, na época do Einstein, no início do século XX, era uma ideia razoável acreditar ou admitir que o universo fosse estático, porque até então não existia nenhum indício, nenhuma observação que indicasse para um universo dinâmico. Então, quando Einstein elaborou seu modelo como universo estático, a comunidade científica deve ter visto essa ideia como razoável, simples. não tinha nada indicando para que o universo não fosse estático na época, nas primeiras décadas, nas duas primeiras décadas do século passado, do século XX. Homogêneo e isotrópico. Eu coloquei aqui esses asteriscos, porque mais à frente nós vamos retornar a isso aqui. O Rafael fez uma pergunta relacionada à isotropia do universo, ou homogeneidade, no primeiro dia do minicurso. A gente vai retomar isso aqui com um pouco mais de detalhe, porque isso aqui é uma coisa muito importante. Pode ser considerado como uma hipótese de trabalho em que permite a gente avaliar os modelos até as suas últimas consequências. O universo de Einstein também era finito e limitado. Posteriormente, a gente pode retomar desse tópico aqui, finito e limitado. Bom, o universo infinito, ele traria algumas dificuldades nas condições de contorno do universo. Se o universo fosse infinito, aqui nesse contexto aqui, na época em que o Einstein estava elaborando seu modelo, talvez abriria possibilidades para quantidades físicas, entidades físicas infinitas também. E o infinito pode ser uma coisa bonita para os matemáticos. Agora, quando a gente está tratando de um modelo físico, quando alguma coisa diverge, vai para o infinito, mais infinito, menos infinito, aquilo ali é um problema, né? Então, na época do Einstein, ele considerou o seu universo, o modelo de universo, como um universo infinito, porém limitado. E ele tinha uma simetria espacial esférica. Então, ele poderia ser identificado com uma geometria esférica. Problema. Eu coloquei aqui entre parênteses, entre aspas, coloquei entre aspas, porque mais à frente vamos retomar nesse tópico. Ao aplicar a sua teoria da relacionalidade geral ao universo como um todo, Einstein obteve como solução um universo dinâmico. Então, o universo, ele poderia estar colapsando ou expandindo. Então, o universo de Einstein, ele não era estático, assim como ele queria. Então, vou pedir licença para vocês para beber um pouquinho de água. na tentativa, isso aqui está redundante, né? Na tentativa de tentar, esqueçam esse tempo aqui, na tentativa de contornar esse suposto problema, Einstein introduz nas suas equações de campo um termo que seria responsável por manter o seu modelo de universo estático. Então, as equações de campo de Einstein, aplicadas ao universo como um todo, davam um universo dinâmico. E aí, ele não acreditava que o universo real, físico, poderia ser dinâmico. Não existia evidências observacionais, astrofísicas, astronômicas, para isso ainda. Então, ele vai lá e introduz nas suas equações de campo um termo que ficou conhecido como constante, cosmológica e ele costuma ser representado pela letra grega maiúscula, lâmbida. É essa letra aqui, lâmbida. Então, alguém abriu o áudio? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Não? Não? Alguém pode responder? Para mim não aparece áudio aberto, não. Ok. Obrigado. Deve ser alguma interferência. Pode ter sido mesmo. Eu tenho meu fone aqui com o contato. Bom, ok. As equações de campo de Einstein, como eu já tinha mencionado, são essas aqui. Gmini igual a menos Kmini. Elas podem ser escritas da seguinte forma, Rmini menos meio de Rgmini igual a menos Ktmini. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos a definição do tensor de Einstein, que é o tensor de Hit, esse Rmini, escalar de Hit, que é a métrica, e aqui é a constante de acoplamento, e aqui é o tensor momento energia. Então, todos esses objetos aqui, que tem dois índices, Rmini, Gmini, Tmini, são objetos matemáticos que nós chamamos de tensores. Tensores são objetos matemáticos para o nível que se pretende abordar no minicurso, são objetos mais gerais do que os vetores. Lembrando lá que a gente tem, quando a gente vai estudar física básica, nós temos grandezas escalares, grandezas vetoriais, mas também existem grandezas tensoriais e grandezas espinoriais, depende do nível de complexidade que você está trabalhando, ou de generalização que você está trabalhando também. Então, com a constante cosmológica, escreve-se o seguinte, então, as equações de campo de Einstein dessa forma, aplicada ao universo como um todo, da universo dinâmica. Aí o Einstein colocou, ele acrescentou essa silâmbida, desculpa, esse lâmbida aqui, que posteriormente foi identificado como constante cosmológica, para tornar o universo estático. Então, assim, ele conseguiu ter um universo estático de forma... mesmo assim, esse universo estático do Einstein era instável. O Edmund... 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 O Edmund... O astrônomo... astrônomo inglês... Esqueci o sobrenome dele agora. ele foi um dos responsáveis para... para a... a excursão que foi tentar observar o eclipse de Sobral. Não o eclipse de Sobral, mas sim o eclipse solar de 1919. Esse... esse astrônomo, ele foi para as ilhas do Príncipe, que pertenciam a... ao país de Portugal, e outro grupo de astrônomos ingleses foram para Sobral, para... a partir do eclipse total do Sol observar um fenômeno previsto pela realidade geral. O nome do... do astrônomo que eu estava tentando me lembrar é Arthur Eddington. Esse... esse... esse astrônomo astrofísico Arthur Eddington, ele conseguiu comprovar que mesmo com a constante cosmológica, o universo de Einstein tinha uma... uma característica de ser estático, mas só que era muito estável. Então, seria facilmente... pequenas perturbações fariam com que o universo estático do Einstein deixassem de ser estático. Então, o Arthur Eddington, ele mostrou isso. O Arthur Eddington, ele foi uma... um grande entusiasta da realidade geral, ele deu contribuições bastante importantes no desenvolvimento da teoria da realidade geral. Outros modelos cosmológicos. Então, logo após o Einstein apresentar o seu modelo de universo, diversos outros modelos cosmológicos foram elaborados. Um desses modelos de grande importância para a cosmologia moderna foi o proposto pelo matemático, cosmólogo e meteorologista russo, Alexander Friedman, em 1922 e 1924. Então, ele colaborou com diversos artigos para a cosmologia, importantes para a cosmologia. Destaca-se os artigos de 1922 e 1924. De maneira independente, o matemático, cosmólogo e padre belga Georges Lemaitre, ele desenvolveu um modelo cosmológico equivalente, bastante semelhante, em 1927. Então, o trabalho dos dois ficou conhecido como o modelo de Friedman-Lemaitre. As principais características do modelo de Friedman-Lemaitre são as seguintes. O universo é homogêneo e isotrópico. Então, vejam que essa, eu vou passar agora a chamar isso aqui de hipótese de trabalho. Então, o universo ser identificado como homogêneo e isotrópico é uma hipótese de trabalho bastante recorrente nos modelos cosmológicos relativistas. Por quê? Porque é mais fácil você iniciar os trabalhos em cosmologia assumindo que o universo é homogêneo e isotrópico. se o universo for heterogêneo com a densidade variando e não for anisotrópico, os modelos serão mais complexos. Então, geralmente, parte-se, inicia-se uma linha de pesquisa ou uma nova área de investigação partindo-se daquilo que é mais simples. Então, novamente, aqui, o modelo de Friedman e Lemaitre é homogêneo e isotrópico. O universo está em expansão. Então, vejam só, utilizando a realidade geral, Friedman e Lemaitre, eles obtêm um universo em expansão. Na verdade, o Friedman, ele traz soluções das equações de Eiffen para universo em expansão, universo em contração, universo em colapso, mas ele traz, o Friedman, ele traz um conjunto de soluções, e uma dessas soluções é o universo em expansão. e o Lemaitre, ele traz um modelo cosmológico com universo em expansão. A geometria do universo, aqui nesse modelo, ela vai depender da quantidade de matéria e energia contida no próprio universo. Então, essas são as principais características do modelo, Friedman e Lemaitre. Então, aqui está o russo, Alexander Friedman, e aqui o belga, o padre belga, matemático, cosmólogo, George Lemaitre. Bom, como eu falei para vocês, na época do Einstein, não existia muitas evidências, não existiam evidências astronômicas e astrofísicas para indicar um universo dinâmico. E questões relacionadas ao universo, como o tamanho do universo, eram questões que desencadeavam discussões, debates bastante intensos. e essas discussões vinham de séculos, dois séculos, há mais de dois séculos. Discutia-se o seguinte, já no século 17, 18, alguns astrônomos observaram aquilo que foi chamado como nebulosas. então havia uma discussão se as nebulosas, o que eram as nebulosas e onde elas estariam localizadas, dentro da galáxia ou fora da galáxia. Dois astrônomos estadunidenses, no ano de 1920, Heber, Curtis e Chaplin, eles travaram intensas discussões a respeito da natureza das nebulosas e do tamanho do universo. Então, o Curtis defendia que o universo era maior do que a Via Láctea e que as nebulosas, posteriormente foram identificadas como outras galáxias, estavam fora da nossa galáxia. Então, o Chaplin defendia que as nebulosas faziam parte da nossa galáxia. Para ele, a Via Láctea era todo o universo. Então, na época do Einstein, não era incomum que a maioria das pessoas, inclusive na comunidade científica, astrônomos, físicos e matemáticos, pensar que o universo fosse limitado à nossa galáxia. Então, no ano de 1920, esses dois personagens aqui discutiram essa questão. Qual é a natureza das nebulosas? Onde elas estão? Dentro ou fora da nossa galáxia? O universo é a nossa galáxia ou ele é maior do que a nossa galáxia? Então, isso eram discussões que estavam sendo tratadas no início do século passado. Então, aparece Edwin Hubble para colocar um ponto final nessa discussão. Bom, em 1923, o astrônomo Edwin Hubble, baseando-se no trabalho da astrônoma Henrietta Leavie, ambos estados estadunidenses, foi capaz de mostrar que a nebulosa MTT1, Andrômeda, estava fora da Via Láctea. Então, dessa forma, o Hubble colocou um ponto final no grande debate, mostrando que o universo era maior do que a nossa Via Láctea. Então, na época, nessa época, 1920, 1920 e pouco, havia-se calculado um tamanho para a nossa galáxia, Via Láctea. E aí, esse tamanho era de algumas dezenas de Megaparsex. Megaparsex, não, é Quiloparsex. Megaparsex é milhões de parsecs. Era Quiloparsex, algumas dezenas de parsecs. dezenas de milhares de parsecs. E vocês devem se lembrar que o parsec é uma unidade de medida de distância muito grande, um parsec equivalente a 3,26 anos-luz. Então, o que o Edwin Hubble constatou é que, ao medir a distância dessa nebulosa aqui, Andrômeda, ela estava em uma distância muito maior do que o que era calculado para ser o tamanho da nossa Via Láctea. Então, ele deduziu que ela só pode estar fora, ela não está dentro da nossa galáxia. Então, isso aqui provocou uma mudança na visão de universo, significa que o universo é muito maior do que a Via Láctea. Existem outros objetos como a nossa galáxia fora dela, outras galáxias. não é importante, eu acho importante chamar a atenção para essa cientista, essa astrônoma, porque, bom, vejamos, no início do século XX era muito difícil para as mulheres terem espaço na academia, na ciência, mas mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, grandes cientistas conseguiram fazer diversas contribuições, embora a história da ciência ainda seja injusta, com boa parte delas. O trabalho principal da Henrietta Leavitt trata-se das estrelas refeidas. Posteriormente, essas estrelas passaram a ser utilizadas como uma espécie de velas padrões para a determinação de objetos astrofísicos muito distantes. O seu trabalho foi de extrema importância para o desenvolvimento da astrofísica extragaláctica, ou seja, estudo de objetos astrofísicos fora da nossa galáxia. O próprio trabalho do Edwin Hubble ao conseguir medir a distância de Andrômeda foi devido ao trabalho dela, devido ao seu trabalho sobre estrelas refeidas. Então, as estrelas refeidas são estrelas gigantes ou supergigantes, cuja luminosidade oscila com um período bem definido. Então, a massa característica dessas estrelas é de 4 a 15 massas solares. Luminosidade de 100 a 30 mil vezes a massas. Desculpa. De 100 a 30 mil vezes a luminosidade do Sol. E o período de variação da luminosidade dessas estrelas varia entre 1 e 100 dias. lei de Hubble. Então, a lei de Hubble também foi um trabalho possível graças ao trabalho da Henrietta Leavitt. Porque o Hubble utilizando de medida de velocidade de distância e estrelas refeidas também acabaram ajudando nisso. mas também tem um outro processo envolvido aqui que é o redshift, o desvio para o vermelho. O redshift é um fenômeno análogo ao efeito Doppler que a gente tem contato inicialmente quando vai fazer estudo de ondas sonoras. Então, quando a fonte da onda sonora está se aproximando da gente, a onda fica com uma frequência maior, o comprimento de onda diminui. Isso a gente identifica como um som mais agudo. E quando a fonte de onda sonora está se afastando da gente, a frequência fica menor, o comprimento de onda aumenta, a gente identifica isso como um som mais grave. Existe um fenômeno semelhante ao da luz, ao da luz das estrelas que estão se afastando, se aproximando de nós. Então, estrelas que estão se afastando, elas têm um desvio para o vermelho, chamado de redshift. E quando elas estão se aproximando, elas têm um blueshift, que é um desvio para o azul. Então, esse efeito é um efeito análogo ao efeito Doppler. Então, utilizando desses conhecimentos, dessas técnicas, o Hubble foi capaz de identificar que a maior parte de um grupo de galáxias, em torno de 24 galáxias, estavam se afastando da nossa galáxia. E que, quanto mais distante, maior a velocidade de afastamento. Então, matematicamente, a gente pode expressar a lei de Ramo como isso aqui. A velocidade de afastamento, de recessão, vocês podem perceber que é uma coisa linear, não é? É uma lei linear. Então, ela é uma constante que, posteriormente, foi chamada de constante de Hubble. Na verdade, essa constante de Hubble aqui, ela começou a ser chamada, a ser tratada, em algumas referências, como constante de Hubble-Lemétre. porque lembram-se que o Lemétre, junto com o Friedman, eles elaboraram um modelo de universo que tinha lá como características o universo homogêneo, isotrópico e o universo da expansão. Para o Lemétre chegar nessa, na conclusão de que o seu modelo era um modelo de universo de expansão, ele tinha também utilizado alguns dados astrofísicos de alguns astrônomos. e ele chegou nessa constatação também de uma lei com essa cara. Porém, o Lemétre era belga e ele falava francês, ele publicou em francês. Então, e ele publicou dois anos antes do Hubble, do Edwin Hubble. Ele publicou o seu trabalho em 1927, porém, ele publicou em francês. e na época o idioma oficial, entre aspas, da ciência já era o inglês, então, o seu trabalho não foi difundido. Então, acabou que a comunidade científica, inicialmente, embora tenha sido publicado dois anos após, eles começaram conhecendo a lei pelo Edwin Hubble, pelo trabalho de Edwin Hubble. só que o Lemétre dois anos antes já tinha desenvolvido um trabalho semelhante. Então, vocês podem encontrar também essa constante agora sendo identificada como a constante de Hubble-Lemétre. Essa constante de Hubble, H0, ela indica a taxa de expansão atual. Então, se você pegar aqui, nós temos a velocidade em função da distância, distância em parcerca, é como se essa constante de Hubble aqui fosse esse ângulo aqui, o ângulo de inclinação com o eixo da distância aqui. Então, quanto maior a inclinação, seria maior a taxa de expansão. Menor a inclinação, menor a taxa de expansão. Então, essa lei aqui, linear, a lei de Hubble, trazia a importante constatação de que o universo parecia ser, indicava que o universo era dinâmico, estava em expansão. Então, vejam só, em 1929, tem aqui, agora, esse trabalho aqui do Edwin Hubble, é um trabalho observacional. Os modelos cosmológicos relativistas que eu mencionei anteriormente, eles eram modelos que estavam fundamentados essencialmente na hipótese de trabalho homogeneidade e isotropia do universo e tinha lá como arcabouço matemático a teoria da realidade geral. Agora, nós temos aqui a expansão do universo de forma observacional, indicada por um grupo de pouco mais de duas dezenas de galáxias que elas estavam indicando se afastarem da nossa galáxia. Então, o trabalho de Hubble indicava que o nosso universo não era estático, sim, dinâmico, o universo está se expandindo. Contudo, as primeiras medidas foram feitas com poucas galáxias e para distâncias relativamente curtas, pequenas. Em escalas cosmológicas, por isso que eu coloquei aqui curtas entre aspas. Posteriormente, necessitou-se de novas medidas com mais galáxias e a distância cada vez maiores para se verificar se a lei de Hubble era respeitada. As novas medidas validaram a lei de Hubble. Então, o Hubble, posteriormente, desenvolveu novas observações e constatou que essa lei ainda era respeitada. E várias outras observações em utilizando-se de métodos distintos, utilizando-se de objetos astrofísicos cada vez mais distantes constataram também a lei de Hubble. Então, no final da década de 30 do século passado, o que se tem? Tem-se uma mudança completamente de visão do cosmos, do universo. Antigamente, lá por volta de até 1919, 1920, não se sabia, acreditava-se que o universo era limitado à nossa galáxia, então o universo era do tamanho da nossa galáxia, acreditava-se que não existia nada fora dela, tudo que existia estava dentro da galáxia, e acreditava-se que o universo era estático. Então, aqui, primeiro surgiram modelos cosmológicos indicando soluções para o universo em expansão, posteriormente veio o trabalho de Edwin Hubble, fundamentado no trabalho de Henrietta Leavie, mostrando que o universo era dinâmico e estava em expansão. Então, o maior erro de Einstein, lembro que o Einstein tinha um apego à ideia do universo estático, então ele aplicou a sua teoria da realidade geral ao universo como um todo e obteve um universo dinâmico. Descontente com esse resultado, ele foi lá e introduziu uma constante cosmológica para tornar o universo estático. Depois que o Hubble apresentou seus trabalhos, o Lemaitre também, depois o trabalho do Lemaitre foi revisitado, houve uma tentativa de fazer um reparo histórico mostrando que o Lemaitre também contribuiu nessa língua, ele já tinha indicado aquilo que o Hubble chamou, aquilo que posteriormente veio ser chamado de Lady Hubble. Então, quando o Einstein se deu conta de que o universo, a partir dos trabalhos de Hubble e Lemaitre, estava indicando que o universo não era estático, esse dinâmico, ele falou que aquilo ali foi o seu maior erro. Ele acabou falando que impor uma constante cosmológica às suas equações de campo, maior erro da sua vida. Eu acredito que acadêmica, porque erros pessoais provavelmente devem ter tido piores. Quem conhece um pouco da biografia do Einstein deve imaginar alguns desses erros, claro, ele é humano, todo mundo erra. Bom, na segunda parte da aula de hoje, nós veremos que a constante cosmológica retornará ao cenário cosmológico. Bom, o princípio cosmológico. Então, quando a gente fala de hipótese de trabalho, homogeneidade e isotropia do universo, isso é identificado como princípio cosmológico. Esse princípio cosmológico diz o seguinte, homogeneidade, o universo possui as mesmas propriedades em toda parte, ou seja, densidade uniforme. Ao se observar diferentes regiões do universo, elas serão muito semelhantes, aproximadamente iguais. Isotropia, o universo não possui direção preferencial. Em qualquer direção que se observe, o universo possui as mesmas propriedades. Bom, falar assim, eu confesso a vocês que, nas minhas primeiras leituras, eu achava uma coisa um pouco delicada de diferenciar homogeneidade e isotropia. Eu encontrei num minicurso, inclusive, eu indico fortemente a quem tiver um maior interesse, tem um minicurso de três aulas que foi apresentado pelo professor Rubens Machado, ele da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em que ele apresenta diversos tópicos de cosmologia. O minicurso dele é muito mais completo do que esse minicurso que eu estou apresentando a vocês. Então, se vocês tiverem interesse de aprofundar em alguns tópicos, esse minicurso aqui eu indico fortemente. Se vocês tiverem, aqui, coloquei o link do YouTube, se vocês quiserem, eu posso até passar. Então, aqui, o princípio cosmológico trata de homogeneidade e isotropia do universo. Contudo, existem situações em que é homogêneo, mas não é... Existem situações em que o universo poderia ser, por exemplo, homogêneo, mas não isotrópico. Por exemplo, essa primeira figura aqui, nós temos uma figura homogênea. Significa, se você pegar fazer um recorte aqui, desenhar um quadrado, aqui, e outro aqui, vocês vão perceber que... Agora... eu não sei se... Alguém sabe me informar se eu desenhar que eu consigo apagar depois? Alguém poderia me dar essa informação? Você está usando o que? É o PowerPoint? Isso. Dá para apagar depois, sim. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Risquei. É só você pegar a borracha agora. Ah, ok. Vivendo e aprendendo essas tecnologias aqui. Ok, ó. Então, vamos tentar fazer aqui um quadrado aqui. Agora, vou fazer outro quadrado aqui. Olha, vocês... Por favor, dê um desconto que eu estou fazendo com o mouse na mão. Então, não existe ângulo reto aqui. É só uma ideia. Olha aqui, ó. Se vocês compararem essa região com essa região aqui, ó, vocês vão ver que é... Tem uma densidade de linhas... Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha, a densidade de linhas, ela é semelhante, né? Então, nós temos aqui uma homogeneidade, né? Qualquer ponto aqui que você... Qualquer região que você desenhar um quadradozinho aqui, você vai ter uma homogeneidade, uma densidade uniforme. Porém, não é isotrópico. Por quê? Tem uma diferença... Uma direção preferencial para essas linhas. Vejam. Essas linhas, elas estão aqui meio que na diagonal. Então, existe uma direção preferencial. Se essas linhas fossem distribuição de matéria, essa distribuição de matéria estaria em uma direção preferencial. Agora, imagine que o seguinte, o universo poderia ser isotrópico, mas não homogêneo. Ou seja, para qualquer direção que você olhasse, para cá, para cá, para cá, você veria uma coisa parecida. Contudo, deixa eu tentar agora... vou apagar aqui. Contudo, se eu fizer o seguinte, agora eu vou desenhar aqui um quadrado aqui e um quadrado aqui. Vejam, se você comparar essa região aqui com essa região, você percebe que o número de linhas é diferente. Aqui tem uma densidade maior e aqui uma densidade menor. Então, embora não exista uma direção preferencial, a densidade não é uniforme. Então, ele não é homogêneo. Então, essa primeira figura é homogênea, não isotrópica. Essa segunda figura do meio aqui, ela é isotrópica e não homogênea. E aqui nós temos um esquema do que seria, então, uma distribuição de matéria, energia homogênea e isotrópica. Se você pegar aqui, em qualquer direção que você olhar, em qualquer direção que você olhar, você vai ter as mesmas opiedades. E se você pegar aqui e desenhar aqui, agora eu vou tentar fazer um círculo, se você pegar um círculo aqui, na média, eles serão semelhantes. Então, tem uma densidade uniforme, razoavelmente uniforme. E a direção não é privilegiada. Então, essa figura sim representa uma distribuição de matéria e energia homogênea e isotrópica. Isso aqui é, essa é a hipótese de trabalho para os modelos cosmológicos relativistas. E também, o modelo cosmológico padrão também faz parte desse contexto. Ok? Então, acho que é importante porque quando a gente apenas vê, tem contato com as definições do que seria a homogeneidade e a isotrópia do universo, pode ficar distrato. Agora, com esses diagramazinhos aqui, fica mais intuitivo. Ok. Então, bom, pessoal, agora, eu encerrei a primeira parte do segundo dia. Espaço para perguntas. Alguém tem pergunta para fazer? Tiveram algumas perguntas enquanto você ainda estava fazendo a apresentação. O Alisson perguntou, na gravitação vocês usam geometria diferencial ou topologia algébrica para os estudos do espaço-tempo? Olha, a geometria do espaço-tempo na relatividade geral é uma geometria não euclidiana, ela é uma geometria rimaniana, que trata de espaços-tempos curvos. Então, classicamente, de forma clássica, quando a gente vai estudar a relatividade geral, a gente utiliza a geometria diferencial, cálculo tensorial, geometria diferencial, ou também conhecida como geometria rimaniana. Então, aqueles objetos que eu mencionei para vocês, tensor de heat, escalar de heat, esses objetos são obtidos a partir da geometria diferencial. Ok? E eles trazem informações específicas do espaço em que você está trabalhando. Um espaço que não é, não precisa ser plano. Quando você está em um espaço, um espaço tanto plano, você cai na relatividade restrita, pelo menos de forma local, em que você tem a métrica de Mikovsky, que é a métrica da relatividade restrita. Agora, quando você está tratando de uma situação mais geral, em que a curvatura do espaço pode ter vários valores, diversos valores, positivo, negativo, nulo, aí você está na geometria diferencial. Tranquilo, Alisson? Talvez o Alisson tenha tido que sair. Mas aí, uma outra pergunta que surgiu, foi da Poliana, e ela perguntou o seguinte, como determinam a fonte da curvatura do espaço-tempo? Por exemplo, na captação das ondas gravitacionais, é possível saber a fonte emissora tratando os tensores, mas como eles levam a essa informação? Olha, eu vou tentar, eu vou, lá na frente, eu vou tentar abordar um pouco sobre curvatura do espaço-tempo do universo. Então, para não falar de coisas que eu já vou ter que falar na frente, não repetir, eu vou tentar responder essa pergunta lá na frente, ok? Porque ela, deixa eu entender, ela está tentando ela está perguntando como a gente pode tentar inferir curvatura do espaço-tempo, é isso? Essa é a pergunta? Parece que ela entendeu, sim, que ela falou ok. Ok, então... É isso? É isso? Ok, eu vou tentar, então, responder essa pergunta quando eu for tratar da curvatura do universo. Mais alguma pergunta? gente, vocês têm mais alguma pergunta ou o professor Elis pode dar continuidade? Pode dar continuidade, então, Elis? Ok, então, eu vou seguir porque tem muita coisa para falar ainda. então, na segunda parte, vamos tratar desses tópicos aqui. Bom, pensamento indutivo aqui. Se o universo está se expandindo, significa que hoje ele é maior do que foi no passado. Em outras palavras, no passado o universo era menor. Então, se ele era menor, ele era mais denso e, consequentemente, mais quente. Então, o Jorge Lemaître foi um pesquisador que teve bastante importância para o desenvolvimento desse modelo de universo. Um universo que, no passado, era menor, denso e quente. Mais denso e quente. Se regredirmos suficientemente no tempo, haverá um momento em que todo o universo estaria concentrado num ponto, naquele que seria o tempo zero do universo, a sua origem. mas calma lá. Problemas. Se todo o universo, toda a matéria e energia do universo, o próprio espaço, espaço-tempo, estivesse condensado num único ponto, no tempo zero, significaria que, nesse estado do universo, haveriam grandezas físicas que divergem. Ou seja, o seu volume tenderia para zero e a sua densidade tenderia para o infinito. Grandezas físicas que divergem, ou seja, que assumam valores infinitos, num modelo científico, representam sérios problemas nesse modelo, não é? Então, de forma sarcástica, pejorativa até, em 1950, o astrônomo britânico Fred Heuler, ele sugeriu o nome Big Bang para o evento que teria dado origem ao universo. Então, lá, discutia-se que, ah, então o universo surgiu de uma, de um estado em que a física não funciona. porque, lá onde o volume é nulo e a densidade de energia, matéria e energia é infinita, não tem como ser fazer física com isso, com esse tipo de comportamento. Grandezas físicas divergindo. Então, ele, 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 ele falou esse termo Big Bang, que traduzido de forma grosseira cheia de grande, grande explosão, de forma pejorativa. Ironicamente, o nome foi dado, que foi dado de forma sarcástica, acabou pegando. Assim, as pessoas acabaram adotando essa nomenclatura para identificar o modelo, o modelo que trata de um universo no passado mais quente, denso e menor. Agora, bom, o próprio Fred Hoyle, em 1948, e outros dois físicos, Herman Bond e Thomas Gold, eles, bom, pessoal, é, eu acho que essas pessoas já faleceram, eu acho, a última, a referência que eu li era uma referência de dez anos atrás e estava indicando que eles estavam vivos, né? Mas, bom, se estiverem vivos, que bom, né? A física parece ser uma atividade, uma atividade humana que possibilita longevidade. Tem muitos físicos que passam dos noventa, dos oitenta e tantos anos, né? Bom, tirando, só uma curiosidade, então, o Fred Hoyle, junto com outros físicos, dois físicos, Herman Bond e Thomas Gold, eles elaboraram um modelo cosmológico como alternativa ao modelo do Big Bang. O Fred Hoyle, ele era um crítico ferrenho do Big Bang, né? E o, principalmente, na, naquele, naquele ponto em que fala que o universo estaria no estado de densidade de matéria e energia infinita e volume nulo. E, pela sua insatisfação com o modelo, ele elaborou um modelo alternativo. O modelo é chamado teoria do estado estacionário, ou modelo de universo do estado estacionário. As principais características é que esse modelo teria criação espontânea de matéria para manter a densidade do universo constante e o universo seria eterno. Então, ele não teria início e nem fim. Bom, o modelo do Fred Hoyle e dos outros dois físicos tem lá as suas dificuldades, essa questão de criação espontânea de matéria. Criação espontânea de matéria é uma coisa muito incômoda na física. Você imaginar que uma coisa cria de forma espontânea, do nada. Mas aí, o Fred Hoyle, se eu não me engano, ele rebatei essa crítica dizendo o seguinte, no meu modelo existe uma criação espontânea de matéria à medida que o espaço expande, aí o espaço se expandiu. Então, temos aqui, por exemplo, tem duas galáxias aqui. O espaço expandiu, então, criou-se, o volume aumentou e se a quantidade de galáxias de energia de matéria continuasse a mesma, a densidade diminuiria. Então, no modelo dele, entre esse espaço vazio, entre esse espaço entre uma galáxia e outra, devido à expansão do universo, iria surgir matéria espontaneamente para se criar novas estrelas, novas galáxias, de forma que o universo mantivesse sua densidade constante. Então, ele falava assim, o meu modelo, a matéria, ela cria de forma espontânea, mas apenas para preencher as lacunas provocadas pela expansão do universo. O modelo de vocês, do Big Bang, fala de criação de tudo de uma vez só e partindo de um estado que a física não funciona. Então, ele rebatia um pouco dessa maneira. Bom, existe de uma certa forma duas interpretações para o Big Bang. A primeira é que o modelo trata da evolução do universo em expansão. O modelo, ele trata de forma razoável dessa questão. Então, quando a gente fala de Big Bang é o modelo que trata da evolução do universo. Ok, de forma satisfatória, o Big Bang dá conta dessa questão. Agora, quando a gente fala, lembram-se, na primeira aula, já falei, a questão de origem é uma questão delicada. O modelo que... A segunda interpretação do Big Bang como modelo que trata da origem do universo, isso aqui não é verdade. O modelo não consegue tratar essa questão. O Big Bang clássico, como a gente costuma ter contato inicialmente, ele não dá conta, porque ele trata de, no tempo zero, lá tem grandezas que divergem, grandezas físicas que divergem, cidade de energia infinita, volume nulo, isso aí os matemáticos caracterizam como singularidade. Existem duas regiões do universo que apresentam um incômodo ou um desafio para a física contemporânea e para a matemática contemporânea também, que são singularidades. A singularidade, uma delas seria na suposta origem do universo e a outra seria no interior de um buraco negro. Então, são dois lugares no universo que possuem singularidades. Bom, em 1948, os físicos Ralph Alfer, Hans Beth e George Gamow, adotando o modelo cosmológico de Friedman-Lemaître e assumindo que o universo no passado teria sido muito denso e quente, eles previram que deveria existir alguma radiação de fundo remanescente desse estado do universo. Então, eles deselaboraram um modelo e foram diversos artigos que eles publicaram, mas o de 1948 é um artigo-chave que, inclusive, existe uma brincadeira nos livros, nos relatos, que diz o seguinte, esse Ralph Alfer, ele era aluno de doutorado de George Gamow. Se vocês observarem aqui, eu destaquei Alfer, Alfa, Gamow, Gamow, Gamma. Faltava quem? Faltava um beta para eles publicarem um artigo intitulado o artigo Alfa, Beta, Gamma. Aí, eles, meio que ironizando, brincando, de forma sarcástica, eles falam que aqui era o orientador e aqui era o orientando, o doutorando. E aqui era um alemão que eles convidaram apenas para que o nome do artigo pudesse ser publicado como o artigo Alfa, Beta, Gamma. Mas, assim, o Hans Beck, ele também teve lá suas contribuições. Isso aqui mostra o senso de humor desses físicos. Bom, essa radiação de fundo remanescente, ela deveria estar se observar em todas as direções e teria uma temperatura estimada na hora de 5 Kelvin. Então, eles estimaram que essa radiação remanescente desse estado do universo denso, quente e menor, mais jovem, muito mais jovem, a temperatura estimada é na ordem de 5 Kelvin. Então, aqui, aqui é um salto enorme, aqui um salto no tempo enorme. Essa aqui é como se fosse o mapa-mundo do universo em micro-ondas. Aqui, RCFM, radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esse aqui é o mapeamento do universo como um todo obtido pelo satélite Planck em 2013. tão observou-se aqui que essa radiação remanescente de fato é observada no céu. E essa radiação aqui, esses pontinhos azuis e esses pontinhos laranjados aqui indica pequenas variações. Mas essas variações, variação de quê? A variação da temperatura naquela região. As variações são minúsculas. é uma parte em 10 elevado, eu esqueci a potência, mas são variações minúsculas de temperatura. Minúsculas, minúsculas, minúsculas de temperatura. Significa que essa radiação é mais aproximadamente homogênea. E aí, o que acontece? Penzas e Wilson, em 1965, eles trabalhavam em uma empresa de telecomunicações e eles trabalhavam com uma certa antena. Essa antena estava indicando um ruído no céu. E para toda e qualquer direção do céu que eles apontavam a antena, isso aqui, na verdade, a antena é um radiotelescópio, uma espécie de radiotelescópio, uma antena de radiotelescópio. Então, pode-se dizer também que com eles inaugurou-se a radioastronomia, a astronomia de ondas de rádio. Então, eles acabaram identificando um ruído que independia da direção e da região do céu. Eles, no primeiro momento, eles pensaram que esse ruído poderia ser devido aos pombos que se alojavam dentro desse compartimento aqui, eles achavam que eram fezes de pombos ou pombos ou ovos de pombos, alguma coisa. Limparam tudo e fizeram novas medições e continuaram observando esse ruído. Posteriormente, constatou-se que esse ruído era a radiação cósmica de fundo, que os autores do artigo alfa, beta, gama indicaram que deveria ter uma temperatura da ordem de 5 Kelvin. E eles identificaram que esse ruído tinha uma temperatura da ordem de 3 Kelvin. 2,7 3 Kelvin. Então, isso aqui, essa constatação da radiação cósmica de fundo foi um ponto muito forte a favor do Big Bang, do modelo que diz que o universo no passado era menor quando mais jovem, ele era mais denso e quente. Então, isso foi um... Não é o único, mas, nesse mini curso, eu vou ter tempo de discutir um pouquinho só sobre ele. Existem outros. a formação de elementos químicos no universo primordial, a taxa de formação de elementos químicos, eu falei de elementos químicos? Desculpa. Elementos químicos. Elementos químicos da trilha periódica lá, existe, de acordo com o modelo, uma taxa, tem que ter uma certa proporção, tanto por cento de hidrogênio, tanto por cento de hélio, um resquício de lítio, um resquício de outros elementos, se o modelo estiver de acordo. E essa taxa de formação dos elementos mais simples da tabela periódica também é um ponto a favor do modelo do Big Bang quando ele está tratando, naquela interpretação que eu disse, na interpretação em que ele está tratando da evolução do universo. A questão da origem, é uma questão delicada, o modelo não dá conta de resolver, de tratar essa questão. Bom, a velocidade de rotação de estrelas ao redor de galáxias e de galáxias em aglomerados de galáxias revelou-se muito maior do que era previsto pela teoria da gravitação, tanto newtoniana quanto relativística. Então, o que acontece é o seguinte, para que tal efeito ocorra é preciso que exista nesses sistemas uma quantidade de matéria muito maior do que a massa visível. Essa massa visível que, ou seja, ele emite luz, por isso que nós observamos, né? E quando a gente fala luz aqui, na astrofísica, na cosmologia, a gente está falando de ondas eletromagnéticas. Então, ondas de rádio é visível a olho nu? Não. Mas é possível de se detectar? Sim. a partir de radiotelescópios. Então, se um objeto emite ondas de rádio, nós chamamos aquele objeto de visível. Não, ele não pode ser visível para os nossos olhos, mas ele é visível, ele é detectado por algum instrumento que a gente já tenha desenvolvido. Então, aqui, para que tal efeito ocorra, é preciso que exista nesses sistemas uma quantidade de matéria muito maior do que a massa visível. Ou seja, deve haver algum tipo de matéria que não interage ou interage muito fracamente de forma eletromagnética. A esse tipo de matéria dá-se o nome de matéria escura. Algumas pessoas, alguns materiais, falam de matéria transparente, porque esse tipo de matéria, ele seria atravessado pelas ondas eletromagnéticas sem interação. e a gente não teria como observar. Então, seria matéria transparente. Mas, o Fitz Zwick, ele chamou de matéria escura. Eu estou começando a tratar, pessoal, talvez eu tenha dado um salto sem indicar o caminho, eu estou começando agora a tratar da composição do universo. O universo, nós estávamos tratando, basicamente, da sua característica de ser denso e quente quando mais jovem, mais densa e quente quando mais jovem. O artigo alfa, beta, gama indicou que seria esperado uma espécie de radiação remanescente desse estado do universo jovem, primordial. E... Hernopensis e Robert Wilson, eles acabaram detectando essa radiação. inicialmente, ela foi indicada na ordem de 5 Kelvin e eles identificaram uma radiação com 3 Kelvin. Então, dois Kelvin de diferença razoável. Então, até pouco instante, nós estávamos tratando disso, dessa evolução do universo e que uma determinada era do universo deveria deixar algum certo de resquício. foi observado em 1965 e, inclusive, em 1978, eles ganharam o Nobel de Física por isso. Agora, uma coisa curiosa aqui, um comentário bem particular, é que, provavelmente, Penzes e Wilson nem sabiam o que era radiação cósmica de fundo. Eles descobriram uma coisa que eles nem fazem ideia do que se tratava e ganharam o Nobel de Física por isso. O César Lattes, bem antes, procurava uma coisa, descobriu tal coisa e não ganhou o Nobel. É claro que, na época do César Lattes, a academia premiava de forma diferente. Premiava-se apenas o diretor do laboratório ou do grupo de pesquisa, o chefe do grupo de pesquisa. Mas, aqui é um comentário que é provável que eles nem sabiam o que estavam detectando e ganharam o Nobel. Agora, nós estamos tratando de composição, o que compõe o nosso universo. Um desses ingredientes é a matéria escura, alguns chamam de matéria transparente. E elas foram inferidas a partir da velocidade de rotação de estrelas e velocidade de rotação de galáxias em volta de... em aglomerados de galáxias. Então, como a velocidade era maior do que a teoria da gravitação de Kava, era necessário uma quantidade maior de massa para conferir aqueles objetos, estrelas ou galáxias a uma velocidade maior do que a esperada. Essa massa, como era uma massa que não se sabia, não conseguia se observar, chamou-se de matéria escura. Então, é... Friedrich Wick, que acabou chegando inicialmente nessa constatação, ele inferiu a existência de matéria escura, ele fez isso em 1933. Então, vejam só, no início da década de 30, do século passado, a matéria escura já estava sendo inferida, a partir de certas observações. Expansão acelerada do universo. Medidas realizadas com supernovas tipo 1A, em 1998, indicaram, para surpresa da maior parte da comunidade científica, que a expansão do universo é acelerada. Por que surpresa? Vejamos, se você pega um objeto, uma borracha, e arremessa ela para o alto, vamos considerar o seguinte, a borracha está apenas sob o efeito gravitacional, da Terra. O que vai acontecer? Essa borracha vai subir, diminuindo a sua velocidade até chegar um momento em que a direção da velocidade vai alterar e ela vai parar de subir e vai começar a cair, porque a gravidade é atrativa. Então, em escalas cosmológicas, a interação preponderante é gravitacional. Então, esperava-se o seguinte, que o universo está se expandindo e isso foi descoberto em 1929. Contudo, como em grande escala a gravitação é a interação preponderante, esperava-se que essa expansão fosse diminuindo, análogo como análogo ao exemplo que eu dei da borracha arremessada para o alto sob o efeito do campo rotacional da Terra. Então, só que o que se observou a partir de supernovas do tipo 1A no final da década de 90 é que a expansão não estava diminuindo. Contrário, a expansão estava aumentando, era acelerada. Então, lembram-se do maior erro da vida de Einstein? que eu coloquei lá no início entre parênteses? Então, pois bem, a constante cosmológica foi resgatada como uma explicação parece ser a mais simples para a expansão acelerada do universo. Vejam, quando a gente fala de matéria escura, a gente está falando de estudos da década de 30 e quando a gente fala de energia escura, a gente está falando do final da década de 90, ou seja, 60 anos de distância temporalmente falando. Então, olha, o que é energia escura? A energia escura seria uma espécie de pressão negativa responsável por um efeito antigravitacional afastando os objetos astrofísicos em larga escala. Então, assim, a gente conhece a interação gravitacional de forma razoável. Então, utilizando-se apenas de gravitação, esperava-se que o universo diminuísse a sua expansão. Contudo, observou-se a partir de supernova tipo 1A que o universo está expandindo. Aí, eles fizeram uma hipótese de trabalho resgatando aquela constante cosmológica do Einstein e identificando-a com uma coisa chamada de energia escura. E essa energia escura teria a característica de ter uma pressão negativa, de ter um efeito contrário à da gravidade, ao invés de contrair, de afastar os objetos, de expandir os objetos e o universo como um todo, o espaço e o tempo como um todo. Então, quando a gente fala de expansão, aqui nós estamos falando não só da expansão dos objetos e do universo, estamos falando da expansão do próprio universo como um todo. De acordo com o modelo cosmológico padrão, a energia escura passou a ser dominante no universo por volta dos últimos 5 bilhões de anos. Então, o universo teve eras, coisas que eu não vou poder entrar em detalhes por falta de tempo, teve a era da inflação, na verdade, tem a era de Planck, era da inflação, era da radiação, era da matéria e era da energia, energia escura. A era da energia escura tem 5 bilhões de anos. Então, nos últimos 5 bilhões de anos, a energia escura começou a ser a componente dominante do universo. Então, a composição do universo ela é... Então, o modelo cosmológico padrão ele é esse aqui, lambda cdm, que ele de estreita forma traz a composição do universo. Ele traz do que o universo é feito? Energia escura, o lambda representa energia escura, cdm significa codar merer, matéria escura fria, tradução livre. então, a composição do universo seria assim, majoritariamente composto por energia escura, tem que ser uma grande quantidade de energia escura porque para o universo se fundir de forma acelerada é preciso ter uma grande quantidade de energia para ter um efeito antigravitacional suficiente. a matéria escura se você for observar lá galáxias, aglomerado de galáxias e o quanto essas galáxias e aglomerado de galáxias deformam o espaço-tempo, a velocidade centrípeta ou rotacional de objetos nessas galáxias e aglomerados é preciso que exista da ordem de cinco vezes mais que a massa ou matéria normal, matéria visível. Aqui, esses 4% aqui entra matéria, energia, fótons, neutrinos e tudo que a gente conhece na física padrão. A matéria escura e a energia escura em comum nessa abordagem que eu estou dando tem só o escuro. O escuro talvez seja para se referir ao desconhecido. mas vocês percebam que a origem da matéria escura ela é bem anterior à da energia escura. O indício de existência de matéria escura é da década de 30 do século passado e está relacionado com observação de velocidades de estrelas e galáxias. E a energia escura entrou no contexto do modelo cosmonológico padrão para tentar esclarecer as questões de expansão do universo. O universo de forma contraintuitiva ao invés de estar contraindo está se expandindo. A energia escura tem a pretensão de tentar começar a resolver esse impasse. Então, geometria e futuro do universo. Pergunta fundamental. qual é o futuro da evolução do universo? Isso depende da quantidade de matéria e energia contida nele. Se for uma quantidade grande de matéria, ela fará o universo desacelerar até que a velocidade se anule e depois ele irá entrar em um estado de contração chamado de universo fechado. Se a quantidade de matéria for pequena, ela não será suficiente para zerar a velocidade e o universo continuará se expandindo para sempre, o universo aberto. E a fronteira entre os dois limites, entre os dois modelos, fechado e aberto, é o universo plano. Então, talvez aqui esteja relacionado com a pergunta que foi feita na primeira parte. É que a geometria do universo, a curvatura do universo, ela está intrinsecamente relacionada com a quantidade de matéria e energia que existe nesse universo. Existe uma grandeza que é a densidade, chamada densidade crítica e a razão dessa grandeza, que é a densidade observada pela densidade crítica, dá um... Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que abriu o áudio sem querer. Ok. Então, continua. Então, existe aqui um... Eu acho que foi sem querer. Ok. Então, talvez aqui esteja parte da resposta da pergunta da aluna, não recordo o nome, porque aqui nós temos um... Nós podemos chamar de parâmetro cosmológico. Isso aqui é um parâmetro cosmológico, o ômega. Então, esse ômega ele é obtido se você pegar a densidade do universo observada por uma densidade crítica, um valor crítico. Se esse valor for maior do que um, o universo tem uma geometria esférica. Ele é fechado. E a sua curvatura é positiva. Existe uma letra que a gente chama de K, ou K, e ela vai ter um valor positivo unitário, mais um. Se essa razão, densidade observada pela densidade crítica for menor do que um, o universo possuirá uma geometria aberta e a sua... e essa constante de curvatura, K, tem valor negativo, menos um. E se a densidade de... do universo observada for pela razão da densidade do universo observada pela densidade crítica, foi igual a um, o universo é plano. Então, a densidade de energia em matéria do universo é o que dita a sua geometria e também a sua evolução, em certos aspectos, também a sua evolução. Então, maneiras de você tentar observar a curvatura do espaço do universo como um todo, seria você tentar medir, por exemplo, ângulos internos de um triângulo sobre... na geometria do universo. Então, nós temos aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo numa geometria esférica, num universo fechado, ela é maior do que 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo numa geometria aberta com uma constante curvatura negativa, essa soma dos ângulos internos é menor do que 180 graus. E, numa geometria plana, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, é uma maneira de você tentar inferir a curvatura do universo como um todo. Bom, desafios para o modelo cosmológico padrão, ou modelo Lando-SDN. Falta explicar a natureza da energia escura, o que ela é, do que ela é feita, sua origem. Isso aqui são temas de pesquisas. Existe muito trabalho sendo feito tentando tentando tornar essa componente do universo, se ela, de fato, existe, uma coisa mais clara. Descobrir do que é feita a matéria escura. Então, de uma certa forma, a matéria escura é uma componente do universo em que existem mais ferramentas de tentar verificar sua existência ou não. A energia escura é um assunto mais delicado do que a matéria escura para o modelo cosmológico padrão. existe também um problema que a quantidade de matéria é muito diferente da quantidade de antimatéria. Então, espera-se que, no início, o universo fosse equilibrado. A quantidade de matéria é igual à quantidade de antimatéria. Mas e por que, depois que o universo começou a se expandir, tem muito mais matéria do que antimatéria? É bom que isso tenha ocorrido, porque se não existisse mais matéria do que antimatéria, se fosse, se continuassem quantidades iguais, o universo seria apenas o universo de radiação, porque matéria ao encontrar antimatéria acaba se aniquilando, gerando radiação, liberando radiação, transformando a matéria em energia, energia pura. Então, se a matéria fosse igual à quantidade de antimatéria, exatamente igual, o universo seria um universo de radiação pura. Existe também um problema, um desafio para o modelo que é a tensão de Hubble, que essa, esse aqui, o parâmetro de Hubble, ou a constante, essa aqui, a constante de Hubble, é um parâmetro cosmológico. Aquele ômega, o ômega aqui, o ômega é um parâmetro cosmológico, a constante de Hubble também é um parâmetro cosmológico. Ou seja, a partir desses dados, desses parâmetros, obtém-se informações importantes sobre o universo. e a partir dessas informações, a gente pode tentar contrastá-las com o que é observado, a partir da astronomia observacional. Então, a tensão de Hubble diz o seguinte, que a partir de certos modelos, você obtém um determinado valor para a constante de Hubble, ou constante de Hubble-Lemeter. e outras técnicas indicam um outro valor. Então, essa constante de Hubble aqui, ela está intimamente ligada à idade do universo, à taxa de expansão do universo. Então, se a constante de Hubble for um valor ou outro, o universo terá uma idade ou outra. Ele terá uma taxa de expansão ou outra. Então, existe uma tensão. na constante de Hubble, o Hubble-Lemeter, que é um problema que existe em diversos grupos, Brasil e mundo afora, tentando sanar essa tensão. Ou seja, eles estão tentando fazer com que se encontre um ponto de convergência entre diferentes métodos de medição da constante de Hubble. A constante de Hubble, ela tem uma unidade inversa de tempo. é um sobre segundo. Então, de forma simplesinha, você consegue estimar a idade do universo assumindo o valor da constante de Hubble com certo, valendo x, valendo x, a idade do universo é tal. Bom, aqui tem algumas referências bibliográficas, não estão todas, tem algumas referências que eu preciso inserir, tem alguns cursos disponíveis no YouTube que são muito bons, que tratam de cosmologia, tem um curso, um curso que eu falei é do professor Rubens Machado, outro curso muito bom é de um projeto de um professor chamado Alexandre Zabor, que ele tem um projeto chamado Astrofísica para Todos, lá tem um curso de astronomia, astronáutica, astrofísica geral, cosmologia, tem dois cursos de cosmologia, cosmologia 1 e cosmologia 2, então são cursos muito bons, são cursos gratuitos, existe uma taxa de inscrição, mas se a pessoa não tiver condições pode solicitar isenção, então preciso inserir outras referências também, estou mencionando algumas dessas referências, tem outros livros, eu recentemente tenho esse livro aqui, Domingos Soares, Tópicos em Cosmologia Relativista, mas também tem um livro que eu acabei baseando um pouco com ele, chamado Gravitação e Cosmologia, uma introdução de um autor português chamado Antônio Manuel Alves Moraes, tem livros do Mário Novello, um cosmólogo bastante importante no Brasil, o Mário Novello praticamente inaugurou a pesquisa sistemática em cosmologia no Brasil na década de 70, ele inclusive, se não me engano, foi o primeiro elaborar um modelo de universo sem singularidade ou sem tempo zero, sem densidade infinita, sem aquelas coisas, aqueles problemas de origem, então o universo seria um universo bounce, um universo de ricochete, um universo viria de uma fase de contração, atingiria um volume mínimo que seria diferente de zero, depois ele ia ricochetear para uma fase de expansão, então o Mário Novello foi um dos precursores nesse tipo de modelos de universo, modelos de universo sem singularidade, livros dele como O que é Cosmologia, que é um livro de divulgação e produtório, Cosmologia, que é um livro mais técnico e é publicado pelo CBPF, são livros que são boas referências bibliográficas, eu preciso inserir essas referências, referências bibliográficas também. Bom, agora, momentos para perguntas. Alguém tem dúvidas? O Elvis, o Gabriel falou o seguinte, professor, Boa noite, cheguei atrasado, não pude acompanhar a sua palestra, mas agradeço pela sua apresentação. Tem uma questão a fazer sobre como Cosmologia de Branas. Você quer abrir o microfone, Gabriel, para falar qual questão que é, o que você quer perguntar, para ver se o professor Elvis consegue te atender? Então, não vou aprofundar muito, porque já acabou, sobre a questão hipotética da universo mesmo em si, a projeção dele. Tipo assim, a Cosmologia de Branas atua em placas de Branas. E eu queria saber mais ou menos um caminho que a projeção holográfica dessas placas de Branas, ela é corroborável hoje no modelo se é possível, cada intervalo entre as placas seria o tempo, um tempo determinado, mais ou menos. Bom, Cosmologia de Branas é um tema que distinto do que eu trabalho. Eu tive contato inicialmente com o modelo de Cosmologia de Branas por um livro de divulgação chamado Universo de uma casca de nós, do Stephen Hawking, e eu não seria capaz de falar nada mais relevante do que está lá no livro. Então, assim, não sei se você já leu materiais sobre Cosmologia de Branas, livros ou artigos, além de sites e tal, então, não vou me aventurar em responder, porque a Cosmologia de Branas é uma cosmologia que está fora do modelo cosmológico padrão. Ela é uma tentativa de resolver impasse que o modelo cosmológico padrão ainda não deu conta de resolver. então, existem outras cosmologias, como eu falei, cosmologia de Balsam, existem modelos cosmológicos com Balsam, cosmologias que, cosmologia quântica que tenta tratar do problema, cosmologia inflacionária, que é uma espécie de adendo de acréscimo ao modelo cosmológico ou ao modelo do Big Bang. Então, existem várias cosmologias, algumas eu tenho algum nível de conhecimento, a Cosmologia de Branas é uma das que eu não tenho conhecimento para te dar orientações mais precisas. Como eu te disse, tem um livro do Stephen Hawking chamado O Universo é uma caça de nós, você já leu esse livro? Não. Então, esse livro é um livro que trata de cosmologia de forma geral e ele trata lá de de Branas de forma introdutória. Então, foi o meu único contato com a cosmologia de Branas. Isso faz muito tempo, muito tempo antes mesmo de entrar na graduação. Então, é um tópico que eu não vou me aventurar a falar sobre. Por ter, por não estar trabalhando, no tema, por ter tido contato há muito tempo, né? Então, mas eu posso te deixar, então, como indicação de leitura esse livro. E os livros de Stephen Hawking, se você gosta de física, são livros excelentes, não é? Talvez não seja um livro que agrade público em geral, mas se a pessoa gosta de física, os livros de Stephen Hawking são livros excelentes, diferentemente do livro do... os livros do... Carl Sagan, que o Carl Sagan era um escritor que atendia a vários públicos, pessoas da área de ciências e fora da área de ciências. Mas é um livro, já que você parece ter interesse, eu indico, Universo numa casca de novas. É um livro que é rico em ilustrações, diagramas, então, ele traz muita ilustração, acaba auxiliando para não ficar só no texto e a imaginação do leitor, tem muita... muitos diagramas e ilustrações. valeu, com certeza eu vou ler nas férias. Os livros de Stephen Hawking são livros que alguns eu li antes de entrar na graduação, mas são livros que eu quero fazer uma nova leitura depois de ter feito a graduação. Tem livros que vocês sabem, tem livros que são bons que merecem mais de uma leitura. e quando você volta a um livro, não é mais a mesma leitura porque você não é mais a mesma pessoa, não é? Você já está... Bom, eu acho que eu li O Universo de uma Casca de Nós há uns 10 anos atrás. Então, eu retomando a leitura desse livro daqui a algum tempo, não será nem uma pessoa que estará lendo, será uma pessoa que antes antes a pessoa era um curioso, aí depois, agora eu tenho um pouco mais de conhecimento de física, um pouco mais de conhecimento de atividade geral, de algumas coisas de cosmologia. Então, são livros que a gente não esgota todas as informações possíveis de serem absorvidas numa única leitura, principalmente se você lê quando você ainda é jovem e quando você está engatinhando no caminho da física. Então, são livros que eu indico para quem tiver interesse e são livros que eu, embora tenha feito uma leitura inicial, pretendo fazer novas leituras também. Muito obrigado, Elvis, por ser desse lugar aqui para a gente. Eu fiquei muito empolgado com a sua palestra, o seu minicurso e abriu um pouquinho a minha mente também e agradeço a todo mundo também. Por nada. Por nada, Gabriel. Cosmologia é uma astronomia, astronomia de forma geral, já é uma ciência capaz de despertar o interesse, o nosso interesse para coisas maiores do que as nossas necessidades e nossas ambições egoístas. Então, quando você começa a tratar de escalas de distância, de tempo, de massa, de temperatura, etc., escalas enormes em que é imaginável de se reproduzir em laboratório e tal, isso acaba sendo uma dificuldade também, porque a cosmologia não é uma ciência experimental, ela é uma ciência observacional, ainda que existe a cosmologia observacional de precisão, mas não tem como você pegar e criar um mini-universo num laboratório e aí pedir para o universo, impor o universo produzir mil galáxias e bilhão de galáxias, você consegue fazer isso com modelagem computacional, mas isso é uma coisa. Outra coisa é num laboratório, mas ainda que a cosmologia tenha essa característica que possa nos dificultar a fazer certos tipos de afirmações, mas ela desperta também o ser humano, pelo menos do meu ponto de vista, isso aqui é um depoimento muito pessoal, acaba despertando a gente para grandes questões, o que é o egoísmo de um indivíduo ou da própria espécie diante da vastidão do universo, ou seja, o que é a Terra comparada com trilhões de planetas que devem existir no universo? É só mais um, um planeta. também. Ótimo, aí não tiveram mais perguntas, apenas elogios, né? O Arthur falou sensacional, muito bom o minicurso, obrigado pela oportunidade, a Lohane aplaudiu, colocou o coraçãozinho, Lohane é suspeita, né? É minha noiva. A Erika, parabéns, amei sua palestra, agora terei que ver o minicurso que você sugeriu sobre cosmologia, a Paula, muito obrigada pela palestra, o Tiago, ele até fez uma pergunta, né? Eu achei o slide super didático, você, ele vai ficar disponível? Pois é, eu estou, coisa de, receio de, de iniciante no caminho de pesquisa, é porque eu ainda pretendo trabalhar melhor os slides, né? Complementá-los, utilizar os processos certos projetos e tal, então, eu ainda não sei como eu, eu posso fazer para me sentir confortável para começar a disponibilizar os slides, mas eu posso, posteriormente eu posso entrar em contato com a professora Kelly e falo a respeito dos slides, mas, bom, professora, o minicurso está sendo gravado? Está sim. E será disponibilizado onde? No site da... Eu vou colocar no YouTube. No canal da... No canal da Física, isso. Da PUC Minas, né? É. Então, bom, é claro que os slides, tendo os slides em mão é mais fácil de navegar entre eles. Mas o minicurso vai ficar disponível também para vocês indicarem para outras pessoas que têm interesse no tema, eventualmente rever alguma coisa, né? Mas eu ainda estou trabalhando nesse slide. A verdade é que esse minicurso, ele está, ele está, eu apresentei e tal, mas ele está no processo de enriquecimento, né? Eu pretendo tratar um pouco mais de detalhes de tópicos desse, de tópicos tratados no minicurso. Sem problemas, é. Aí o Alisson falou, excelente minicurso, muito enriquecedor. O Thiago, terei que sair para outra palestra do meu curso, mas foi um enorme prazer estar preditiando até a próxima. Rafael, parabéns, muito enriquecedor o minicurso, o Astronomia é sempre uma lição de humildade. Poliana, boa noite, galera, obrigada, Elvis. E a Bruna, muito obrigada, Elvis, um abraço, galera. Bom, eu que agradeço a presença de todos e todas. Obrigado, professora Kelly, pelo espaço, né? De poder ofertar aqui o minicurso na sua disciplina. E até uma próxima, né? Agora, não sei como vai estar as coisas no próximo ano, dependendo de como a gente vai dar a pandemia, a intenção é trazer esses temas de cursos, tópicos, de forma presencial, a partir do Grupo Gaia, para integrantes do grupo, para pessoas interessadas no curso de física, matemática, interessadas também da universidade, de outros cursos. Então, isso. Então, agradecer, né? Mais uma vez, a sua disponibilidade de vir aqui e trazer para a gente esse minicurso bem didático mesmo sobre cosmologia, né? Agradecer também a sua disponibilidade de novamente participar do grupo aí, colaborando com os conhecimentos que você vem adquirindo cada dia mais e mais, né? E convidar todos vocês que estão aqui presentes para participar da Quinta Cósmica com o Beabá da Astronomia daqui a pouquinho, às 19h30. Então, mandei o link aí para a inscrição de vocês, né? Quem tiver interesse de participar aí, vai ser bem interessante. Então, vejo vocês mais tarde, hein? Muito obrigada, Elvis. Eu que agradeço, professora Kelly. Tchau, boa noite a todos e a todas.